Oh, não, mentira, o cara não vai confirmar, véi. O cara... O cara foi eliminado, velho! E aí, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos pra mais um vídeo de React. Não acredito. Tô virando canal de React, véi. Mas vocês estão gostando bastante dos Reacts aqui que eu tô trazendo. Então, eu tô variando um pouco o conteúdo, sabe? Eu acho que é da hora a gente trazer umas paradas diferentes. E o vídeo de hoje vai ser um Funny Moments. É basicamente que eles vissem que acontecem umas coisas engraçadas e tudo mais, né? É muito bom esse estilo de vídeo. Eu gosto pra caramba. Então, sem enrolar, já se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito. E dá um like, beleza? Beleza? Então, bora! Cara, tô entendendo nada. Tem uns malucos aqui e tal. Comprando o AV. O que que tá acontecendo? Oh! Cara! Ah, é o Orbital, né? Quando usa três Wavs ao mesmo tempo. Mano, olha o tanto de gente, velho! Bora, agora realmente vai começar, hein? Salvamos. Real Shadow Player. Mentira. Mano, isso foi muito longe, velho. Ó, não, mentira. O cara não vai confirmar, velho. O cara... O cara foi eliminado, velho! Meu Deus! Mano, nunca mais esse cara deixa os caras deitados, velho. Nunca mais. Todas as que ele vai confirmar agora. Vamos ver o que que esse vai fazer. Ó, os caras... Ô, esses caras estavam em Narnia, velho. Esses caras estavam em Narnia. Mas é aquela tecla que eu já bati, né? Nesse jogo, você não escuta. Você não escuta os caras chegando, velho. Eu morro de raiva disso, velho. Você não escuta ninguém, mano. O que que tá acontecendo aqui? O cara tá dando ré de carro. Mano, eu não acredito nisso, velho. Ô, tem uns caras que pegam as kills de carro. Eu fico impressionado. Eu não dou conta. Olha esse cover no helicóptero, velho. Cara, que doideira. Atirando no meio da hélice. Ele vai lá atropelar os caras ainda. Quer ver? Meu Deus! Foi na maldade ainda. Jogou o helicóptero em cima, velho. Cara, você tá doido? Gulagzão brabo. Ele matou... Ele matou com a pedra. Mano, eu sempre tive medo disso. De tomar uma pedra e morrer. Quando eu tô com pouca vida no gulag. Tá aí um troço que eu morro de raiva. Quando eu tô de paraquedas e os caras atiram em mim, velho. Tipo, estolinha. Mano, isso é muito chato, velho. Meu Deus! Bora, ponto 50. Player vai ser o carne, viu? O que aconteceu? Ele vai eliminar o cara. Nossa, o meu sonho é fazer a eliminação no gulag, velho. Não tem maior vergonha pra pessoa do que ser eliminado no gulag, mano. Você tá é doido. Nossa senhora. A casona braba. Ô, eu acho tão bizarra essa galera que usa motion blur, velho. Parece outro jogo. Levou os três. Será que ele vai levar mais? Porque o clipe tá continuando, velho. Mano, vai cair. Nossa, vai matar todo mundo. Caramba, nem vi quantos players que levou, velho. Acho que foram cinco players. Tinha dois esquadrões tretando ali, né? E esse esquema aí do cara... Do cara andar em cima do carro. Nunca fiz isso, não, velho. Nunca mais esse cara... Nunca mais esse cara faz isso, velho. Nossa, velho. Que... Ô, esse aí, motoristazão fudido, hein? Tá louco, velho. Ó, esse vai ser bala de cima da sniper, quer ver? Mano, é uma javelin. Não, essa eu quero ver. Meu sonho é dar um tiro de javelin nos caras, velho. O mobilete já usou algumas vezes. Mano, é engraçado. É engraçado demais. Você arruma várias balas de... Tipo, o esquadrão inteiro dá bala de bazuca pro cara. Ele fica atacando javelin um tempão, saco? Vamos ver. Eu acho que vai, hein? Será que ele leva uns três? Tinha que levar uns três no mínimo, velho. Olha lá os caras. Mano! Boa! Levou dois. Linda, velho. Linda, 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 linda. Deu uma carregadinha de leve e tal. Cara, não é fácil fazer isso, não, velho. Olha os caras tretando no ar, velho. Esse tá massa porque os dois estão tretando. Não é só um atirando no outro. Os dois caras tretando. Normalmente... Mano, normalmente fica só um atirando no outro, né, velho? Essa eu achei massa. Essa eu gostei. Nossa, olha o tamanzinho desse círculo, velho. Os caras tão lá embaixo, certeza. Olha os caras no outro prédio. Um morreu. O que? Cara, tinha... Que isso? Tinha... Mano, o cara fez um quad feed no final, velho. Levou quatro. Tinha mais um cara ainda, velho. Pirei. Isso foi top. Olha os caras campeirando. Mano, finaliza. Finaliza, velho. Finaliza. Mano, tem três caras. Tem três... Mano! Mano, ele levou todo mundo, velho. Com uma pistolinha na mão, mano. O que? Não, ele vai usar o self-revive e o cara vai estar revivendo o teammate. Aí ele vai finalizar. Mano, galera... Eu acho massa porque isso nunca funciona comigo. Toda vez que o cara me deita, ele me mata, velho. Eu nem compro o self-revive mais. Eu nem gasto mais dinheiro com isso, saca? Sério. Não teve uma vez que eu comprei o self-revive porque eu consegui usar ele direito, velho. Desse jeito assim, saca? Que o cara te deita e fica bobeando. Toda vez eu morro, velho. Bom, boa sorte. Três esquadrões mais. Três esquadrões mais. Três esquadrões mais. Três esquadrões mais faltando, hein? Que o cara te da para fazer? Ui, dançou. Vai lá, cara, vai usar o self-revive de novo. Mano, esses clipes de self-revive me deixa puto. Isso não funciona comigo, velho. Isso não funciona comigo, velho. Olha isso, deitou o cara lá do fundo e deitou o outro. Deixei, um 15. Tem mais uma... Nossa, velho. Não é possível. Mano, tem mais... Tem mais quatro caras. Cara! Olha o clutch desse maluco por causa do self-revive, velho. Meu Deus do céu. Não, para, né? Que? O que é que ele está atingindo aqui? Eles voltam à base. Que? Ah, era um helicóptero, velho. Levou os três. Mano, não estou enxergando direito, porque os clipes é tudo... Tudo meio zoado a imagem, né? Mas já está em 1080p aqui, ó. Olha lá, 1080p. O que ele está atingindo aqui? Oh, vai ter uns clipes... Vai atropelar os três. Aqui, aqui, aqui. Tem uns clipes de caminhão, velho. Eu já vi uns clipes de caminhão insano. O cara dando ré, assim, ó. Dando ré infinito, velho. Ele só saia dando ré em todo mundo. Tô brincando. Galera, vocês têm que tomar cuidado com o caminhão, velho. Os caras estão subestimando os caminhões desse jogo. Esse jogo aqui é... Siga bem caminhoneiro, devia ser o nome dele, velho. Caminhão é o bagulho mais forte que tem. Olha lá. Nossa, esse cara é lindo, mano. Que cara idiota, velho. O cara foi reviver no meio. Olha lá, self-revive. Passou em cima de novo. Mano, vai passar em cima do outro, ó. É disso que eu tô falando. Os caras ficam... Os caras só jogam de caminhão, velho. Oh, meu Deus! Eu só tinha que jogar de alguém. Muito obrigada por assistir hoje. Gente, esse é o vídeo. Se vocês quiserem ver mais vídeos desse, eu vou deixar o link do canal aí na descrição. Eu vou trazer mais alguns reacts nesse estilo aqui. Assistindo as melhores partidas, melhores jogadas, sabe? Eu acho massa pra caramba. Se vocês estão gostando desse estilo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis, mano. Valeu. Farou. E fui.